E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo de hoje, estamos aqui, voltando para o quadro aqui, e hoje eu vim trazer uma explicação bem rapidinho aqui de como que eu aprendi e como que eu vou ensinar você aí de uma maneira fácil. A calcular a litragem de alto-falante. Como assim? Às vezes o pessoal está lá, vê o som legal tocando e você pergunta, qual o tamanho da caixa? Aí o pessoal vai lá falar, 45 litros, 38 litros, você não quer saber em litros, você quer saber o tamanho da caixa em centímetros. Mas aí o pessoal não responde para você, o que você faz? Você vai pegar essa fórmula aqui e vai calcular e vai dar bem certinho. Você vai testando, né? Você vai lá no seu porta-malo, mede a largura, você só precisa saber da largura que você vai ocupar. A fórmula é simples, é altura vezes a largura vezes a profundidade, dividido por mil. Essa é a fórmula, você só precisa dar uma calculadora, só precisa dar uma calculadora para poder fazer essa fórmula. E essas medidas aqui, altura, largura e profundidade são internas. Então se você fazer uma caixinha aqui, vamos supor, aqui, 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 você vai ter que calcular, vamos supor, que tiver 85 de altura, de altura vai ter 32, 32. Então, se você colocar madeira de 1,5 centímetros, madeira de 15 milímetros, vai ser esses 32 mais 1,5 daqui e 1,5 daqui. Ou se você fazer esse quinteto do painel, vai ficar 35, então a caixa ponta vem com 35. Se você colocar 1,5, você aumenta 3 em todas as partes da caixa. Vamos fazer essa medida mesmo ali, largura, 87. Por que eu uso 187 no interno? Porque 90 serve em qualquer porta mal de carro. Qualquer carro serve 90. Até no voo, que é o mínimo, serve os 90. E a profundidade, eu, a planta fraca, que é 600 de 1,5 milímetros, é mais forte, né? Eu procuro manter um padrão, que a profundidade sempre vai ser 34. Então, 34 menos os 3 centímetros, que é a da frente e a traseira da caixa, 31. Aí, se você fizer a traseira por dentro, a frente por dentro, você aumenta esse valor aqui. Se fosse a frente por dentro, ia ser 32,5. Mas vamos lá. Nós vamos lá, só no cálculo. Então, seria assim, 32 vezes 87, vezes 81, que daria essa caixa aqui. E pronto, aqui teria uma caixa de 35 de altura, 90 de largura, e a profundidade dela seria 34. Essas são as medidas finais com as madeiras. Aqui é só a parte interna, a parte livre que você vai ocupar. Vou fazer aqui, vou ocupar o ângulo aqui. Vamos calcular quantos litros dá essa caixa. Vamos fazer melhor. Aqui vamos pegar e vamos tirar essa parte aqui, ó. E vamos botar 45. Porque vamos calcular só metade da caixa. Só uma caixa, no caso. Depois você faz o dobro do tamanho. Você só vai botar 90 aí. Então, eu vou pegar o celular aqui, um bike telefone, e vou calcular aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Então, nós vamos fazer os 32 vezes 45 vezes 31, igual, dividido por mil, igual. Então, essa caixa aqui seria uma caixa de 44.64 litros. Essa caixa aqui. Então, seria uma caixa ótima aí, se você vai colocar o falante aí. Geralmente, essa de trás dá pra qualquer o falante. Então, se a pessoa dizia assim, ó. Ah, eu quero uma caixa, uma caixa com 35 litros, com 40 litros, 41 litros. Aí você vai ter que diminuir, ou na largura, só você vai ter que cuidar o duto, ou na altura, que vai ter que cuidar o falante aqui, ou na profundidade. Mas, geralmente, essa medida aqui dá certo pra todas as caixas. Por supor que nós colocassem 30 aqui, ó. 30 centímetros, que daria 33 de altura. Em vez do... Vamos ver o que que mudaria na litra de essa caixa aqui. Então, vamos apagar aqui primeiro tudo aqui. Então, seria 30 vezes 45, vezes 31, igual, dividido por 1.000. Ó, já seria uma caixa de 41 litros. Então, você tem que cuidar, você muda um centímetro aqui e um ali, até chegar na efrade que você quer. Lembrando sempre que essa é uma vírus interna. Então, pessoal, você citou uma dúvida, você comenta aí, mas é bem simples a fórmulazinha. Altura versus largura, presta profundidade de 1.000 por 1.000. Interna, medeiros internas. Depois você acrescenta a madeira que você colocasse. Você vai ser de 15, de 25, de 18 a mais. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis!